Fala galera do Navaiber, tamo de volta com mais um videão! Como vocês podem ver, hoje eu tô sozinha, não estranhem, porque esse vídeo é um vídeo extra. Decidi gravar pra vocês hoje, dia 1º de abril de 2022, e o Diego está numa externa trabalhando, então eu não podia deixar de dar essa informação pra vocês, por isso eu vim aqui sozinha mesmo, mas fiquem com ele aí, numa fotinho. Que viagem é essa, velho! Então não me cobrem aí pra uma edição muito fodástica, porque eu faço o basicão, o Diego que é o que manja dos Paranauê. Mas enfim, o que eu vim falar pra vocês aqui hoje, o que tá acontecendo aqui no país? Como vocês sabem, a gente já vem falando pra vocês há um tempão sobre os aumentos, né, no custo de vida aqui na Inglaterra. E o custo de vida está em crise, tudo aumentando. E aí a gente veio alertar vocês, tanto pra quem quer vir pra Inglaterra já ir se preparando, tanto pra quem mora aqui, pra vocês saberem o que está acontecendo. O custo da energia é o que mais tem se falado aqui nos jornais, e as pessoas comentam muito porque está muito caro. Mas a partir de hoje, legalmente, isso vai subir. E aí eu peguei algumas notícias aqui pra falar pra vocês quais são as outras coisas, as outras contas, que também vocês podem esperar um aumento a partir de hoje, 1º de abril. Pra começar falando de energia, o aumento vai ser de 54%. É o teto máximo aí que as empresas podem cobrar. Então vamos lá, eu peguei um dado aqui pra vocês do que isso significa. Então imaginem que uma família com uma conta típica aí pode pagar até 1.971 libras por ano no custo da energia. O que que era isso antes? Em torno aí de 690, 710. Era o que essa família pagava antes. E agora vai aumentar 54% no custo, chegando a esse valor de até 1.971 por ano. Todo mundo já sabe que viver aqui na Inglaterra é muito caro, que o custo do aluguel é muito caro. Mas não é só a energia que deve aumentar. Então imagina aí, tudo que depende de energia, também o preço vai subir. E não é só isso não, o aumento adicional deve ser esperado em outubro, elevando esse valor aí pra 2.600 libras por ano no custo da energia. Então vamos lá, além disso, o que mais vai subir? Que você vai se perguntar, não, vai subir só a energia? Tá bom, dá pra gente se equilibrar aí, fazer algumas reduções, cortar algumas coisas, alguns gastos. Mas vejam lá, a notícia também diz que vai subir. O imposto municipal, o que é esse imposto municipal? O consultax, que é como se fosse o nosso IPTU. Então já espere a partir de abril também. Além disso, conta de água, assinatura de TV, conta de telefone, imposto sobre carro, preço do selo. Então se você vai enviar aí uma correspondência com primeira classe, pode esperar o aumento disso também. O valor do National Insurance também deve subir. Ou seja, a gente não tem pra onde fugir. E aí pra falar um pouco desse aumento do National Insurance, que é o seguro nacional, vou chamar quem sabe falar de dinheiro, que vai explicar pra gente, na prática, o que isso significa. Que é o nosso contador brasileiro aqui na Inglaterra, que a gente chama sempre pra nos ajudar o Raul. Então chega mais, Raul. Fala galera do NaVibe, tudo bem? Bom, os aumentos chegaram e chegaram com força. Eu vou tentar explicar rapidinho aqui sobre o National Insurance, tá? Então, por exemplo, pra você que é self-employed, tudo aquilo que você ganha acima de R$9.568, você paga 9%. Então o governo, o que ele fez? Ele adicionou a esses 9% mais um percentual de 1.25%. Então agora você vai passar a pagar 10.25%. Você que é self-employed. E esse 1.25% adicional de aumento que o governo fez, ele saiu colocando geral. Então, você que é self-employed vai pagar, você que é empregado que paga 12%, vai adicionar esse 1.25%. Você que é empregador, você que é empresário, você vai pagar duas vezes. Você vai pagar, seja em cima do salário do teu funcionário, seja em cima também do teu dividendos. O dividendos que você pagava 7,5%, por exemplo, vai aumentar. Você vai ter que adicionar esse 1.25%. Então, juntando tudo isso aí, esses vários aumentos aí, o empresário aqui é um cara que sabe fazer conta e quando não sabe, ele contrata alguém que sabe. Ele vai fazer um pacote e botar no preço final do produto ou do serviço dele. E adivinha quem vai pagar? Porque com todos esses aumentos, a inflação que já estava vindo numa crescente pode explodir, pode, de repente, fugir do controle do governo. Um dos mecanismos que o governo tem para controlar a inflação é o aumento da taxa de juros. Se o governo aumenta a taxa de juros, pode parecer que não vai impactar diretamente para você, mas vai. Porque vai ficar mais caro para comprar casa, vai ficar mais caro para você comprar carro, até mesmo para você comprar esse celular que você usa. É uma crescente de custos para você que é trabalhador. A nossa esperança é que o Boris Johnson chegue no final do dia e diga galera, cancela tudo porque foi só uma brincadeira de 1º de abril. Mas eu não acredito que ele vai ter tamanho senso de humor. Valeu Raul aí pela parceria e pela dicona. Então vamos lá, tudo aumentando. A comida vai aumentar, comer fora também vai aumentar. E aí o pessoal da indústria da hospitalidade, que são os hotéis, bares, pubs e restaurantes, também já alertaram que vai subir o preço da comida. O valor do VAT, que é aquele imposto que você paga sobre bens e consumos, também sobe. Na pandemia em 2020, o governo tinha reduzido para 12,5% para a indústria de hospitalidade, tá? Esse imposto para ajudar aí os bares, restaurantes e hotéis a reabrirem depois do fim da pandemia. Mas a partir de agora, de abril, o valor vai voltar ao padrão, que era de 20%. Ou seja, as empresas estão comprando os produtos que estão mais caros, a energia também subindo. Ou seja, vai aumentar também o custo da alimentação aí para você que vai comer fora. E o pessoal da indústria de hospitalidade tem reclamado, mesmo sabendo que era um valor reduzido temporariamente. Mas voltar aí com esses 20%. Agora, no momento que está tudo em crise, tem feito as pessoas reclamarem bastante e ninguém está contente. Se você já teve a sua conta de energia, percebeu o aumento nela, deixa aqui nos comentários para a gente contando quanto que subiu, quanto você pagava antes, quanto você está pagando agora. Esperem-se, gente, que os aluguéis... A gente já tinha feito um vídeo em janeiro falando do preço do aluguel que ia subir, mas podem esperar que vai subir mesmo. Já era muito caro pagar aluguel aqui com custo de energia, e então o valor vai ser aumentado. Podem esperar. E você vai se perguntar, Cíntia, não tem nada de bom acontecendo na Inglaterra que vale a pena, que ainda dá para a gente pensar em emigrar ou quem está aqui quer manter vivendo aqui na Inglaterra? Tem mais ou menos, mais ou menos. Hoje, a partir do dia 1º de abril, também aumenta o salário mínimo. A gente já tinha falado isso anteriormente, qual que é o valor que vai ser a partir de agora, mas o valor de aumento do salário mínimo não chega nem perto, gente, para sanar o valor dos custos de vida que aumentaram muito. Hoje, vou falar para vocês porque são vários valores, e aí depende da faixa etária das pessoas. Então, o salário mínimo nacional, que vai aumentar a partir de hoje, está adicionando aí 82 centavos, 82 pis, ao pagamento por hora. Então, o que isso significa na prática? Para pessoas de 21 a 22 anos, aumentará de 8,36 para 9,18, e o salário mínimo para maiores de 23 anos vai chegar 9,50 a partir de hoje. Então, lembrando que isso é o salário mínimo, tá? Tem pessoas que ganham mais, mas quem está contratado aí com salário base, com salário mínimo, a partir de hoje passa a ganhar 9,50, ou seja, 82 centavos a mais por hora, não chega nem perto dos 54% de aumento nas contas de energia que as pessoas vão ter que pagar, né? E o que mais vai aumentar por aqui? Já esperem ver aí nos supermercados aumentos, por exemplo, no leite, ovos, as carnes, farinha de trigo, óleos de girassol, macarrão, arroz, então tudo que precisa também de fertilizante também vai subir. A gente já está aqui, é óbvio que o aumento nunca é bom, mas para quem está chegando agora que vai utilizar aí, né, a conversão da moeda para começar a vida aqui na Inglaterra, já esperem pagar muito mais caro pelos produtos. A crise de energia tem muito a ver aí com o que está acontecendo com a crise, né, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Está sendo tudo afetado, a pressão dos fornecedores, né, a Europa utiliza aí 40% de todo o gás natural que vem da Rússia, então tentando encontrar aí outros fornecedores, essa pressão toda, os preços estão lá em cima, a tendência aí é que a inflação chegue até 8%, nós estamos agora em 7, fica 6.9, 7.2 aí essa volatividade, mas aí estão esperando chegar até 8%, o que é um aumento muito, muito alto. E a gente até queria fazer um outro vídeo falando, né, do custo de vida, quanto custa morar aqui a partir de 2022, mas ainda está tudo subindo, não tem como calcular para vocês o valor exato de cada coisa, a gente está esperando as coisas, né, se ajeitarem primeiro para a gente fazer um outro vídeo para vocês, por isso que a gente volta aqui sempre, que alguma coisa de um grande impacto, principalmente financeiro, acontece. Então, já fiquem preparados, vai pesar no bolso. Se vocês que moram aqui na Inglaterra têm visto, né, o aumento de todos esses produtos, deixe aqui nos comentários para a gente, para compartilhar com as outras pessoas o que vocês têm notado de diferente, que isso ajuda muito quem está se planejando e quem já vive aqui que ainda não conseguiu perceber muito as coisas que estão acontecendo. Ah, não é só isso, não. Deixa eu aproveitar para falar, porque o dia de hoje, 1º de abril de 2022, foi o dia que a gente bateu 70 mil inscritos aqui no canal. Então, gente, muito obrigada. E você que ainda não é inscrito, pretende vir morar aqui na Inglaterra ou mora aqui, assiste nossos vídeos, se inscreve aqui no canal, porque a gente está gravando vídeo direto sempre que aparece alguma coisa. Então, para você ser o primeiro a assistir e receber aí as notificações, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do Navaibe. Então, é isso aí. A gente volta a se encontrar no próximo. Espero que for o Diego também. Valeu!